desta Casa Legislativa, eu me manifestarei amanhã, mas o requerimento, ele tem o sentimento da população. Eu não gostaria, nesse momento, até porque eu já disse aqui, na vida pública, como na vida do dia a dia, nós cometemos erros, equívocos, e eu quero crer, não sei de quem partiu, que foi um equívoco não ter consultado, mas isso eu quero ouvir do senhor secretário, a quem também tenha um respeito político pelo seu comportamento, sempre muito equilibrado, sempre muito atencioso, então eu vou deixar para me manifestar amanhã, após ouvi-lo, o requerimento é a forma oficial da manifestação desta Casa, ecoando o sentimento, quero crer, da grande maioria da população para ser redundante. Com a palavra a vereadora Fátima Carmino. Obrigado.